E aí, o que jogaram, hein, mano? O Gravão tá baludo, né, mano? O Gravão deu o PDL. O Maokai tá banido. Ai, tem que ser Gravão, véi. Só que, pô, Graves contra a Nive é meio troto, isso aí. Porque ela tem muito range contra eu. Contra o Kong é meio... Mas se eu ficar forte ali de game, eu faço um V9, véi. Bora, galera, mais um game. Let's get it. Tamo ganhando de Graves. Vamos tentar manter, então. Gravão da massa. Vambora. Vai ter que flashar, bebê. Vai ter que flashar. Marquinhos, você sabia? Ah, não, galera. Não, 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 não. Ah, mano. Eu tô com a runa do Maokai Jungle, mano. Como é que joga de Graves sem pezinho, mano? E minha bot lane já morreu os dois antes de eu fazer o clear. Será que eu tô inventando um novo meta? Vamos pensar por esse lado positivo? Tá morto. Eu acho. Salve, Ferfo, mano. Eu mandei até um... Um chamada de like em especial, olha, no finalzinho já. Dá um caldo nele, viu? Tamo junto, dog. Olha os caras matando o bot. Olha eu farmando gold na minha runa do Maokai. 29 de ouro farmado, galera. Mais 29. Vambora. Queria roubar o campo do cara? Queria, mas eu preciso desfrizar essa wave top aqui, velho. Senão o Ione vai ficar totalmente fodido. Deixa que eu faço seu papel aí. Morri igual um otário, mano. O que é isso? Tem um lúcia mid? Vou formar minha django sem ter pézinho. Então, possivelmente, eu vou morrer pra esse campo. Aí vocês digitam kkkkkk, beleza? Vamos combinar aqui, ó. Quê? Açaí! Que é isso? Por que que dá uma nami pro nível flashando? Mano, tem uma bot lane aqui, mano. Mano, uou, uou, uou. Até o Lúcia tava lá no rolê, não sei se vocês viram. Bom, vocês vão pegar uma barricada e vai tirar pelo menos a catapa e três magos dele, né? E olha o flash hackstack do Graves de Angle, galera. Foda! Vou ter que usar esse aqui de algum jeito, velho. Mano, se a bot lane desse estiver aqui, acabou o jogo, velho. Ai, saindo. Sério, velho. Mano, é pra isso acontecer mesmo, velho. Morreu a bot lane desse, pelo menos, aí? Pra falar que foi menos mal? Eu acho que morreu, né, velho. O Lúcia tá com duas mortes, eu acredito que ele morreu. Pô, mano, que paia, né, mano? A saída lutou o clone do Kong. A Nívia saiu correndo com as paredes, slow. Nossa, muito chato esse boneca Nívia, né? Sei lá o que o Action fez, eu não prestei atenção, não. Ah, não é possível. Não tem cabimento um trem desses. É, esse aqui vai dar ruim demais, velho. Perdiu o smite ainda. Isso aqui vai dar ruim demais, mano. My bad, velho. My bad, mas ao mesmo tempo tem uma observação a se dizer aqui. Tipo, eu ainda spamei ping pra Saindra subir em vez de descer, tá ligado? Ela preferiu descer, velho. Se ela matou alguém em bot, tudo bem. Mas parece que o Ezek morreu, né? É duro, é duro a vida do criador de conteúdo. Caralho, isso é folgado, hein, velho. Na moral, o cara é folgado, velho. Mano, não é possível que eu tenha que ter medo desses caras, velho. Nossa, que foda! Ah! Que? Caralho, não tinha pensado nisso. Saída deu mó caldo. Mano, mas que meme folgado aquela hora peitando eu ali, velho. Nossa, que play foda, velho. Cadê a Nívia? Cadê a Nívia? Cadê a Nívia? Por favor, cadê meu triunfo? Se eu estivesse de pézinho, eu ia dar mais dano no auto-ataque, eu ia curar no auto-ataque e eu ia ganhar triunfo, tá ligado? Mas eu tô com a runa do Maokai Sup. Ô, Maokai Jungle. Deixa eu só ver como que é o Flash X-Tech, mano, do Graves. Olha que cocô. Joga uma de Rengar pra nós, Marquinhos. Ô, paizão, não vai dar não, tô cansadão. Ai, quem sabe um dia. E valeu pelo resub aí, viu, droide? De seis meses, papai. Ai, meu Deus, tem uma Nívia aqui, velho. Vai dar merda. Ainda bem que ela jogou mal. Bom Flash. Caralho, o cara é o... Dizias de tudo? What the fuck, velho? Como eu queria roubar essa kill? Ah, velho. O cara vale mó nota. Que isso, velho? Que porra é essa, velho? Ai, trola não, mano. Ai, mano, se tivesse, mano, um player do time, só um, velho. Que, tipo, tomasse a decisão ligeira comigo, ó, velho. Um, só um, velho. Era só um, tomando a decisão ligeira, ligeira, ligeira. Tem que agir rápido, ó. Mano, cada um com as suas pernas, filho. Let's go, let's go. Cada um com as suas pernas, velho. Let's go, let's go. E os caras não vão parar de dar chase. Tem que tomar cuidado. Let's go, boys. Confia na minha cal. Mano, vou mandar uma serilda cedo, velho. E ver o que que pega, hein, mano. Galera, esse tipo de play na T2 mid, mano. Cês viu que nóis não matou ninguém e eu calei Baron, né, mano? Mas nóis deixou os caras low, mano. Nóis deixou os caras low e eu já saí de cena. O Ezemit ficava incomodando. Então eu precisava só de um cara pra startar o Baron comigo, que era o Ione, tá ligado? Caralho, achei que esse Seu Kong ia sair vivo, velho. Nossa, se matar a Nivea, nóis ganha a luta, velho. Ez, 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 Ez. Ez. Ez? Caralho, por que que o Ez demorou pra matar a Nivea, velho? Acho que ele Sky está aí ainda. Foda que Nive do mid é meio Shernos, né, mano? Me cura isso, Soraka, que eu tanco, vai. Imprime, chat! Caralho, que cara forte, velho. Ficou com ciúmes e gritou com o meu gato, dizendo... Entendi. Ah, mano, eu só vou pra céu, velho. Pô, no céu, que buildar agora, velho. Puta! Nossa, aulas, hein, Ione? O cara tá jogando bem, velho. Ele tá muito forte, ó. Mano, tá tenso, né, velho? Mano, se você jogar lento aqui nessa partida, velho, você não vai ganhar, velho. Marquinhos, nos aproximando dos dois anos. Manda um beijo na boca do Vieno, por mim... Beijo na boca do Vieno. Mano, tá muito difícil essa partida, meu Deus! Que merda! Cadê o Ezê? Ninguém morre! Lombriga! Vai, é! Matei! Mano, o cara não morre! Vai, Ezê! Caleca tudo! Mano, que porra é essa? Morre! Caralho, velho! Que dificuldade, viado! Tá maluco? Ai, soraca! Não dá pra me curar, não, bebê? É o outro, galera! É o outro! Vocês tão focando o clone? Caralho, velho! Respiramos, velho! GG, velho! Mano, que partida bizonha de difícil, velho! Meu Deus! Mano, dei mil de dano no item aqui, no primeiro ataque, hein, mano! Farmei 742! Será que a saída da GG? Mas o Ione era pra dar, mano! Não, tem que ser GG, né, velho? Ah, esse, galera, bem jogado, hein, mano! Grevis com a runa errada ganhando jogos! Acho que dá... Dá pra pedir o almoço agora, hein, mano! E não é que começou o Verde Game lá desmotivado, né? Botilene morrendo, eu vi que eu tava com a runa errada, eu fiquei... Nossa! E esse Ione joga demais, velho! Que cara foda, mano! Pegamos a MD3, let's go! É, pouquíssimo dano, mano! Se eu tivesse de pezinho em triunfo, essa partida tinha sido mais fácil aí!